e continuando depois de a gente recortar depois de desdobrar né o nosso recorte né estava assim agora a gente abre eu consegui fazer a minha forma assim ninguém vai fazer igual todo mundo vai fazer diferente porque cada um vai recortar de um jeito tá se errar também não faz mal pega outra folha e faço tem que pelo menos é eu fiz assim tá o pão por deus geralmente era recadinho amorosos que as meninas mandavam para os meninos nas quermesses mas com uma conotação religiosa ó meu pão por deus pedindo a benção para o amor e para tudo isso é então eu quero que vocês façam mensagens né mensagens que vocês geralmente tem um no instagram ou no facebook ou vocês gostam com um recado sobre o que a gente tá vivendo hoje sobre o isolamento social ou sobre a união familiar que a gente também tá vivendo ou uma mensagem de paz ou de amor vocês vão escolher certo e vocês vão colocar aqui nesse meio branco certo ele parece uma renda e o que vocês podem fazer mais vocês podem desenhar nele o que que vocês vão fazer vocês podem contornar os as rendas vocês podem pintar aqui no meio certo e aí vocês vão inventando a arte de vocês depois de terminar a profica que vocês mandem é a foto junto com a o resto das atividades é ou lá no classroom para ficar registrado quem faz pelo class room quem vai fazer por apostila mandar junto o pão por deus feito também da nota na apostila e quem está fazendo pelo grupo do ates mandar no privado as atividades para pronto não deixem de mandar as atividades pois é o jeito que a gente tem para avaliar a frequência de vocês e as notas tchau boa noite tchau boa noite